Descubra o prazer supremo de preparar café com o nosso incrível coador de café de aço inoxidável. Projetado para os verdadeiros amantes do café, este coador oferece benefícios e vantagens inigualáveis que levarão sua experiência a um nível totalmente novo. Primeiramente, a durabilidade incomparável do aço inoxidável garante que seu coador de café terá uma vida útil longa e resistente. Ao investir em um coador de café de qualidade superior, você terá certeza de que ele permanecerá robusto e funcional por muitos anos, proporcionando-lhe uma experiência consistente e confiável. Além disso, o aço inoxidável é um material seguro e higiênico para uso com alimentos. Diferentemente de outros materiais, o aço inoxidável não libera quaisquer substâncias indesejadas ou sabores residuais no café. Isso significa que você desfrutará de um café puro, sem comprometer o sabor natural dos grãos selecionados. A limpeza também se torna uma tarefa simples e conveniente com um coador de café de aço inoxidável. Basta enxaguá-lo com água e sabão, e ele estará pronto para ser usado novamente, sem preocupações com manchas ou resíduos difíceis de remover. Outra vantagem do coador de café de aço inoxidável é a sua versatilidade. Com um design inteligente e preciso, ele se adapta a diferentes tamanhos de xícaras e canecas, permitindo que você prepare a quantidade perfeita de café a qualquer momento. Seja para uma xícara individual ou para um grupo de amigos, este coador atende a todas as suas necessidades. Por último, mas não menos importante, destacamos o impacto ambiental positivo de utilizar um coador de café de aço inoxidável. Ao optar por esse produto durável e reutilizável, você estará contribuindo para a redução do desperdício de filtros descartáveis e outras opções menos sustentáveis. Com uma escolha consciente você pode desfrutar do seu café favorito e cuidar do planeta ao mesmo tempo. Então, não espere mais. Eleve o seu ritual do café com um coador de café de aço inoxidável e desfrute dos benefícios duradouros, sabor incomparável e consciência ecológica. Descubra o prazer de uma xícara de café preparada com perfeição e aproveite cada momento.